Fala, rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Maribô. Eu costumo falar do jiu-jitsu, o school, aquele jiu-jitsu que acrescenta a parte de defesa pessoal. E sou fã desse jiu-jitsu que, desde a faixa branca, é mostrado a defesa pessoal para o aluno, para dar aquela autoconfiança, autoestima. Nem todo mundo é atleta, nem todo mundo é competidor. Então, quando eu vejo uma academia seguindo esses passos do jiu-jitsu, eu admiro. Acho que o caminho é esse, para não morrer a marcialidade da arte. E me deparei novamente com o vídeo do Padiar o Jiu-jitsu. O cara segue essa linhagem do jiu-jitsu old school, o jiu-jitsu com bastante defesa pessoal. E vou botar esse vídeo aí. Muitas vezes as pessoas me pedem, recomenda uma academia, recomenda outra. Essa academia, com certeza, no sul, lá no Santa Catarina, no Padiar o Jiu-jitsu, com certeza é recomendável, porque ele realmente faz o dever de casa. Não só nessa academia, tem outras também. Mas essa nós vamos dar uma olhada agora nesse vídeo e vamos bater um papo em relação às posições que ele vai fazer na academia dele. Preste atenção. Então, academia Sandro Padial, começa com aquela tradicional pegada no pescoço, depois a pegada por debaixo dos braços, que é algumas saídas, essa é uma delas, segurando no pescoço, puxando para trás, segurando no pescoço, puxando para trás, a menina faz direito, segurando no ombro, ou direcionando no ombro, segurou na gravata, jogou para frente, foi para trás, depende do posicionamento. Agora segurou por cima dos dois braços, já saiu com chave de braço, olha lá, Rara e Goshi, olha lá, essa é a pegada numa gola, essa passagem para as costas também é muito importante. O senhor, né, Naguê, o senhor Naguê, Ara e Goshi, várias quedas, né? Seguindo de Armlock, a defesa de soco, essa aí pode ser pau, né? Ele contou que treina com a faixa, mas pode ser defesa de paulada, a saída tradicional da gravata com chave de braço, outra saída de gravata, às vezes o cara quer te agredir, te bater na cara, essa aí é o tradicional pisão, né, para manter a distância, como se fosse um jab, aí defendeu, tapa na cara, já entrou em queda, entrou para o triângulo ali, olha, e aí não pegou, foi para o almoplata, isso aí são golpes bem comuns, aí caiu na montada, pisãozinho ali, olha, pisãozinho, manter a distância, chute, saído a defender, tapa na cara, na gravata, foi para as costas, botou no chão, estrangulou, uma pegada lá. Essas são outros tipos de defesa pessoal, essa aí é do jiu-jitsu mesmo, né, torção, né, quando o cara pega com a mão para cima, né, pega agora torcendo, essa aí direcionou o cara para o lado, já passou para as costas, deu um quedão, essa também entrando de queda, olha lá, cinturou, passou para as costas, quedou, uma boa noção de distância, que é muito importante essa noção de distância, o primeiro fundamento, entrou nas pernas na hora do chute, botou para o chão, e aí são os mesmos que voltaram para a cara, é um treinamento intensivo, né, cara, de defesa pessoal, isso pode ser feito na hora do aquecimento, é importante ter um treinamento desse, o pessoal tem uma noção, né, cara, nessa parte em pé do jiu-jitsu. Então, é isso, rapaziada, para adiar o jiu-jitsu, mostrando que está seguindo a marcialidade do jiu-jitsu, né, a arte marcial, como ela realmente foi concebida aqui, para nós aqui, né, desde de mulher que eu aprendi isso, eu nem sabia que ia ser diferente no futuro, né, mas no começo era assim, desde a faixa branca, eu me lembro muito bem o Horace Grace, falando que quem não soubesse sair de gravata no chão, aquela gravata agarrada no chão, não passaria para a faixa azul, então era uma coisa natural, né, botar um cara grande agarrado no teu pescoço, era uma coisa natural. E sexta-feira eu me lembro que tinha esses treinamentos lá, né, tinha os treinamentos de, às vezes, um por luva, às vezes outro sem luva, às vezes um de taparia, taparia era menos, né, porque era um pouco mais agressivo, né, e a taparia, se não valer o cringe, fica aquela trocação, tapa de lá, tapa de cá, que é para ficar semelhante à trocação do soco, né, é um tempo que você acostumava a ver a mão entrando no rosto, na parte abdominal, então a taparia é uma maneira, uma trocação mais light, vamos dizer assim, né. Mas eu faço vários treinos na academia, eu faço a taparia um batendo e o outro, se defendendo e podendo clinchar, quando clincha, realmente acaba a taparia, acaba a trocação, então é importante vocês saberem essas pegadas na gola, que nem foi mostrado aí, condução no ombro, pegada no pescoço por trás, pela frente, dando soco, tudo isso foi mostrado aí, desviando, passando para as costas, entrando em queda, vários tipos de queda de judô ali, ele passou nesse vídeo, então é isso aí que é importante, são as pegadas, quando alguém vier arrumar alguma treta com você, vai desbotar a mão em você, aí você entra com a defesa pessoal, ou vai fazer uma base e vai partir para cima de você, aí você vai ter que fazer esses desvios, essas entradas de queda aí, ou vai lhe agredir, quando lhe agredir tem que fazer as defesas também, então, noção de distância, se você nunca fez esse treino, nunca levantou a mão, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, fala meu amigo, e as mãos estão mais baixas, é mais difícil você defender, então tem alguns detalhes, a base, muita gente fica, eu tenho alunos, que estão ensinando, vieram de outras artes marciais, que abaixam muito a mão, que ficam com as bases, com as pernas juntas, eu chamo base de passarinho, então é importante esse tipo de treinamento, fica aqui a minha satisfação em ver um vídeo desse, e passar para a rapaziada aí, com a minha aprovação, espero que vocês gostem, ouça! Malibu! Malibu! Malibu!